Vem vindo ao grupamento de escolas de Pombal situado mesmo no centro de Portugal com uma vasta área ocupacional vamos desde Vila Cã até ao Lourissal é aqui que inicias a tua escolaridade primárias nas freguesias e outras na cidade vais viver uns belos anos até à maioridade quando saís daqui vais pronto para a Universidade História, Geografia, Matemática, Português Física, Química, Economia e Inglês opções profissionais para seres prontos a trabalhar aqui tu até tens restauração e bar ao olhar pela janela vês o castelo de Pombal formamos gerações, temos um grande historial este é o hino do nosso agrupamento estamos à tua espera por isso não percas tempo porque é aqui que tu aprendes a ser gente temos algo novo temos algo diferente este é o hino